Olá, tudo bem? Bom, eu estava estudando para fazer um vídeo para vocês e eu queria realmente fazer um vídeo que fizesse a diferença no seu dia a dia. Então, eu resolvi selecionar, na minha opinião, três tipos de treino que todo ciclista deve fazer e que vai fazer a diferença na prática do seu ciclismo, tá bom? Antes, só uma brincadeirazinha, esse catavento aqui eu deixei ele viradinho para o vídeo hoje para a Josi, uma atleta minha que fala que toda vez que eu faço um vídeo com esse catavento de fundo, a labirintite dela ataca, né? E me desculpe o cenário, hoje o coqueiro caiu ali, eu preciso chamar alguma pessoa para me ajudar com isso porque eu não tenho muita prática nesse negócio de paisagismo, não. Aprecie a paisagem, mas preste atenção no conteúdo porque vai valer a pena, tá bom? Seguinte, qual o tipo de treino que todo ciclista deve fazer, na minha opinião? Eu vou explicar para você que é o treino de zona 5, o treino de zona 4 com intensidade moderada, quase desconfortável e o treino de intensidade máxima. Vou explicar para você como vocês podem fazer isso daí no seu dia a dia e até uma progressãozinha que vocês podem fazer a cada semana para sentir uma evolução, beleza? Detalhe, todo ciclista deve fazer esse tipo de treino? Sim, independentemente se é do mountain bike, se é do speed, se é do XCM ou do XCO, eu tenho certeza que vocês colocando esses treinos na prática, vocês vão ter uma evolução. Obviamente que existe uma variação de treinamento de acordo com a característica e com o objetivo e também com o nível de cada ciclista. Isso que eu vou passar para você é o básico, então você coloca na prática com segurança que vai dar resultado, mas você tem que entender também que de acordo com o tipo de prova, com a duração da prova que você vai, com o tipo de percurso, você pode aumentar, diminuir, especificar o tipo de terreno e por aí se vai, beleza? Primeiro treino que você deve fazer é o treino de zona 5, que seria a intensidade submáxima. Esse tipo de treino vai fazer com que o seu corpo utilize melhor o oxigênio captado. É o treino que a gente chama para melhorar o VO2 máximo. Como que é? Você fraciona intervalos de 3 a 8 minutos, só que 8 minutos já é para um ciclista bem avançado, então você pode começar ali. Eu recomendo que você comece com 3 minutos, tá? Para adaptação de 3 a 5 tiros na sua sessão. Então você vai fazer 3 minutos na zona 5. Se você não sabe o que é a zona 5, não sabe como calcular a zona 5, a gente tem vídeos aqui no nosso canal que explica o que é cada zona de frequência cardíaca ou de potência e como chegar nessas zonas. Não deixe de procurar para assistir porque vale a pena. Então, beleza. Você vai fazer tiros de 5 minutos na zona 5, que é a intensidade submáxima. Para você que não usa a frequência cardíaca, a intensidade submáxima é aquela que você anda próximo do seu limite, mas que você consegue manter essa intensidade durante o tempo de tiro proposto. Com o intervalo de 3 minutos também. Passar da semana, você pode aumentar. Você pode ter uma variação de duas formas. Você pode aumentar a quantidade de tiros, por exemplo, na outra semana você pode fazer 5 tiros de 3 minutos com 3 de intervalo. Na outra semana, que seria a terceira, você vai fazer 6 tiros de 3 minutos e por aí se vai. Depois que você chegou a 6 tiros, eu recomendo que você comece a aumentar o tempo desses tiros. E aí, o que eu considero ali ideal seria o famoso 5x5, né? Os atletas que treinam comigo, podem até comentar aqui no vídeo que esse 5x5 é doído pra caramba e tem um resultado muito efetivo. Eu, Cricilva, pra mim esse treino é muito, muito efetivo. Pra mim a característica que é de passista, eu faço ele 2, 3 semanas, eu já tenho um resultado, sinto a evolução, a pressão nas pernas aumentar, o torque tá mais forte, ok? Esse é o tipo de treino que você pode fazer. Outro tipo de treino que eu recomendo que você faça são os treinos de limiar de lactato. O que é o limiar de lactato? É um substrato que nosso corpo produz quando em alta intensidade. Na verdade, nosso corpo produz limiar de lactato o tempo inteiro, só que produz, remove, produz, remove. Chega uma intensidade que é alta intensidade, nosso corpo já não consegue mais remover esse lactato na mesma proporção que ele é produzido. E aí, ele acumula. Nesse momento, a gente já não consegue mais manter a intensidade do exercício, então a gente tem que diminuir. É muito característico quando isso acontece com aquela sensação das pernas estarem queimando. Sinal que tem muito lactato acumulado ali e aí você já não consegue mais manter a intensidade e você tem que diminuir. Esse tipo de treino de limiar de lactato, que seria zona 3 ou zona 4, também depende do nível do atleta, ele vai fazer com que o seu corpo retarde o acúmulo desse lactato na corrente sanguínea. Falando na prática pra você, é o seguinte, vamos supor que hoje o lactato começa a acumular na sua musculatura ali com 35 km por hora, certo? Se você fizer aí esse treino por uma, duas, três, cinco semanas, lá na frente, esse lactato vai começar a acumular quando você tiver numa velocidade de 37 ou 38 km por hora. Esse exemplo que eu estou mostrando pra você, ele é bem assim, sabe, superficial, é só pra que você entenda na prática. Não vou ficar falando de fisiologia ou de números de potência, de frequência cardíaca pra não te confundir. Mas na prática é isso que a gente vai querer, que a gente quer na verdade, tá? Então como que você pode fazer esse treino? Zona 3 ou zona 4, se você é um atleta iniciante, você pode começar na zona 3 e aí você vai fracionar o seu treino, comece aí com um tempo de 10 a 12 minutos, faça 2 ou 3 tiros. Conforme você vai ganhando condicionamento, você vai se adaptando a esse treino, você pode aumentar o tempo desse tiro e você pode também aumentar a quantidade de tiros. Eu geralmente recomendo que você chegue ali, tipo, a 2 tiros de 30 minutos e tal, 2 tiros de 40 minutos pra atleta muito avançado na zona 4. Vou te passar uma dica bônus, como diz o meu amigo do Segredos do Mountain Bike. A dica bônus pra esse tipo de treino é que é o seguinte, você pode, dentro dessa intensidade, variar a marcha que você tá utilizando. Então, de repente, você vai trabalhar um pouco de força, com um pouco de eficiência de cadência, aí você pode fracionar também, é muito eficiente esse exercício dentro desse trabalho intervalado, tá bom? Que chama-se limiar de lactato, pra melhorar o seu limiar de lactato, ou limiar funcional, e por aí se vai. Um outro treino, que também pra mim é muito eficiente, é o treino de intensidade máxima, que vai fazer com que você consiga se recuperar mais rápido entre intervalos, né? Vamos supor que você tá numa corrida e fica ataque em cima de ataque, você tem que dar 100% o tempo inteiro. Esse tipo de treino vai fazer com que o seu corpo seja condicionado a se recuperar mais rápido entre esses ataques. Como que você pode fazer esse tipo de treino? Intensidade máxima, não existe zona, pense apenas em dar o seu 100% em cada intervalo. Você pode começar aí fazendo intervalos de 20 segundos por 40 segundos de descanso, certo? Você pode fazer, tipo, isso, vamos supor, 4 tiros de 20 segundos com 40 segundos de descanso, você faz 2 ou 3 sessões no seu treino. Depois você pode aumentar esse tempo pra 30 segundos de intensidade máxima, com 30 segundos de intervalo, é o famoso 30 por 30 que alguns meus atletas já fizeram. E deve ter me xingado muito nesse treino, porque ele também é muito dolorido. Mas que, assim, se você fizer ele 2, 3 semanas e não der resultado, cara, eu juro que eu vou voltar a estudar tudo de novo no que tange a treinamento esportivo, porque, juro pra você, é um dos treinos que tem um resultado mais rápido e mais efetivo, na minha opinião. Obviamente, que eu também não posso deixar de falar pra você, que é um treino que exige intensidade máxima. Então, não é simplesmente você pegar a sua bicicleta e ir lá e dar esses tiros todos os dias, ou uma vez por semana, sem o seu corpo estar condicionado pra isso. Por isso que existe a periodização de treinamento, e eu não quero vender uma planilha pra você, eu só tô tentando te explicar, que você precisa estar preparado pra dar a sua intensidade máxima em cima da bike. Tá bom? Vamos voltar, então, em como executar esse tipo de treino. Você pode pegar os 20 por 40, ou depois você aumenta de 30 por 30, comece ali com 4 a 5 tiros também, jogando ali no perfeito, que eu acho que seria 3 sessões de 30 por 30, 30 por 30, é 30 minutos de intensidade máxima, desculpa, 30 segundos de intensidade máxima, com 30 segundos de descanso, né, aquele girinho ali que vai passar voando. Você pode dar 10 minutos de intervalo entre uma sessão e outra. Conforme você vai ganhando condicionamento em cima desse tipo de treino, você pode também diminuir o intervalo entre uma série e outra de tiro, tá? Essas são variações que você pode estar utilizando conforme o atleta vai se adaptando. Você vai ter que ter a leitura do seu corpo para ver quando seria o momento ideal para você estar fazendo isso daí, beleza? Esses são 3 tipos de treino que você não pode deixar de fazer de forma alguma. Peço que você faça o seguinte, compartilha com seus amigos se você gostou dessa dica, deixe um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Essa é a semana do 3 e a gente vai postar mais alguns vídeos falando mais 3 coisas para vocês que a gente acha primordial que você faça para melhorar o seu ciclismo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e bons treinos. Tchau, tchau!